Primeiro, o Lui vai decidir aonde que será o passeio. E aí, Lui, você prefere parque ou shopping? Fazer umas comprinhas? Ele escolheu parque. Olha, esse passeio me deu fome, viu? Nossa, nem fala, minha mãe até roncou aqui. E aí, Lui, o que a gente vai comer? Pizza ou salada? Me escolheu salada. Poxa, Lui, salada? Ai, pois é, eu podia dar uma coisinha melhor. Ai, mas pra dar uma animada aqui, né, já que tá com essa comida, vamos colocar uma almozinha. Com certeza. Ai, só o que faltava era anúncio agora. Ainda não conhece o YouTube? Lá você pode assistir vídeos e escutar músicas sem anúncio. Nossa, que eu não sabia disso e a gente não. Você é um gênio. O orgulhinho da mãe. E agora, pra finalizar, a gente deve arrumar a casa toda ou ficar sem fazer nada. Isso não precisa...